Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo Estamos aqui de volta com vocês com mais um Força Horizon 5 Estamos aqui, vocês estão vendo aí Vamos fazer a Marathon Vamos ver aqui qual carro que eu vou pegar aqui Eu tô com esse Ivo aqui, eu vou manter esse Ivo aqui Depois eu tenho que fazer uma pintura dele que é diferenciada É porque esse daqui eu tô com o vermelho base dele O vermelho é lindo cara, mas mesmo assim eu quero botar uma cor diferente Pra gente ver isso Vamos lá É, o pessoal ali já fez as negras, né? Aí deu pra reparar Ah, eu tô brigando com o cara pelo primeiro lugar O cara é o quê? O Ivo O que é que eu vou pegar? O que é que eu vou pegar? Nossa, cara, eu dei de carga Agora sim Agora sim Cara, tá todo mundo colado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nada não, já tem outro carro já na frente. Aí, colou todo mundo de novo. Tchau, tchau. 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 Eu sabia das corridas de rua do Horizon México. Eu sabia que ia conseguir. Você está entre os melhores pilotos de rua do Horizon. Tem uma estrela misteriosa mandando ver nas corridas de rua do Horizon. Você, é claro. Às vezes sinto falta da clandestinidade. Isso aí. Um jeep de 1945, Willys. Legal. Tem um dos carros mais clássicos, mais antigos, até os mais potentes e mais modernos. Isso que eu acho legal do Forza. Fora que aqui a preferência são os carros. Tipicamente nacional, mas não é tipicamente nacional. São os carros locais. Se você acha o mais legal. Bônus de novo, fabricante. Tem mais algum aqui. Acredito que não. A gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.